Vamos lá, vamos falar de Starfield, tem coisa pra caramba pra falar de Starfield, tem muita coisa Não vou dar spoiler pra ninguém, eu não vou falar de nada muito importante Mas eu vou falar alguns micro spoilers, porque eu acho que vai ser importante pra vocês Até pra contextualizar o que que tá acontecendo, tá bom? Eu vou começar com os aspectos técnicos do jogo A primeira coisa importante, se você não tem um SSD no seu computador Se você não tem um HD SSD, vai ficar muito difícil pra você jogar Starfield Muito difícil, muito mesmo É um pré-requisito mínimo pra você poder ter o Starfield no seu computador e ter o SSD Eu não tenho, eu não tenho SSD, eu tô jogando sem Ah, e como é que tá sendo pra você essa parada de não ter o SSD? O que que tá tão assim diferente? Bom, vamos lá, eu vou falar as duas primeiras coisas que você vai sentir de impacto no jogo por não ter um SSD Primeira delas, as loading screens As loading screens pra você vão ficar a coisa mais, vai ficar a coisa mais absurda Uma das coisas mais irritantes vão ser as loading screens Elas vão demorar uma eternidade Eu tô falando alguma coisa entre, variando ali 20 a 35 segundos De loading screens Tem muita loading screen no Starfield? Tem, tem loading screen para um cacete Pra entrar na nave, loading screen Sair da nave, loading screen Entrar na cidade, loading screen Entrar num prédio, loading screen Entrar na sede de algum, loading screen Vai começar um diálogo Tem uma micro loading screen Não é uma tela preta pra começar o diálogo não, tá? Diga assim, uma animaçãozinha ali E você tá jogando, aí o jogo trava Porque vai começar um diálogo Vocês sabem do que eu tô falando Uma cutscenezinha, vai De diálogo E até essas loading screens pequenininhas Essas cutscenesinhas aí Vão ficar completamente zoadas por causa da falta de SSD Ah, e se eu tiver o SSD, esse bando de loading screen aí Como é que eu vou fazer? Não, com o SSD, pelo que eu tô recebendo de feedback Você fica ali uns 2 a 3 segundos Ah, mas isso é muito ruim É muita loading screen Pois é, né pessoal? Mais um motivo pra todo mundo ficar de pé agora E bater palmas para a CD Projekt Red Que botou praticamente zero loading screens no Cyberpunk Você entra de prédio, sai de prédio Faz tudo, entra no carro, sai do carro Não tem loading screen Mas enfim, aqui a gente tem Tem muita loading screen E com SSD isso daí vai Vai ser Você vai tirar de letra Então o computador não vai ficar Enfim É a decisão da Bethesda Qual é o segundo problema de você não ter SSD? Bom Vários aspectos técnicos do jogo Estão ligados à capacidade Do seu HD Em processar dados rapidamente Ah, mas eu tenho um processador bom Eu tenho memória RAM boa Eu tenho a placa de vídeo boa E aí? Esquece, amigo O teu HD vai gerar um gargalo Que vai fazer o seguinte Eu não sei se isso é um bug que eles vão resolver Ou se esse problema está ligado ao SSD Mas tem coisas do tipo Todos os primeiros diálogos que eu tenho com todos os NPCs O primeiro diálogo a boca não mexe Eu ouço o som da voz Eu ouço o diálogo inteiro E a tela fica Não vou dizer pausada Mas tipo O personagem fica me olhando com a boca fechada Depois Que o diálogo acabou Aí O personagem mexe a boca e tal Ou Acho que é o contrário Ele mexe a boca Não sai som nenhum Depois que ele cala a boca Aí eu começo a ouvir o diálogo Isso é Com todos os NPCs? Sim Mas é só o primeiro diálogo deles Não sei se isso é porque O HD está se preparando Para carregar as coisas Eu não sei Eu não sei como funciona Essa parte técnica Mas eu estou apontando para vocês O que está acontecendo Outra coisa Meu computador consegue jogar O Starfield no alto e no ultra Algumas coisas no ultra Algumas coisas no alto Por causa do meu HD A minha experiência está sendo 100% no low Então Tudo que eu falar para vocês hoje Vai ser em cima de low De baixíssima qualidade visual Toda a parte gráfica Tudo Efeito de luz Ray tracing Desligado Tudo no low Textura no low Tranquilo Ah mas e mesmo botando no low O jogo está travando? Não Eu estou conseguindo jogar tranquilamente no low O único problema está sendo As loading screens E um ou outro travamento Mas dá para jogar de boa Então se você tem um SSD Mas o teu processador E a tua placa de vídeo Não são tão bons Eu acho que você vai conseguir jogar Puta Você vai ter uma experiência Muito legal no jogo Bom Beleza Eu já falei Algumas coisas Do aspecto técnico Acho que Tem alguns bugs Que eles vão resolver Rapidinho Porque a coisa aqui Não é tão complicada De resolver Mas a medida que eu for fazendo Aqui a análise Das primeiras impressões Eu vou Eu vou falando com vocês Vamos falar rapidamente Dos planetas Primeira coisa Tem planeta gasoso Em Starfield Tem gigante gasoso Em Starfield Puta merda Que foda Eu achei que não ia ter Eu falei diversas vezes Que era um dos meus sonhos Que tivesse Mas eu achava Que a Bethesda Não ia fazer isso Pois a Bethesda Fez Bethesda colocou Muitos gigantes gasosos Em vários sistemas solares Porque é um tipo De planeta Que é muito comum No universo Então tem gigante gasoso Porra que da hora Dá pra gente ir dentro dele Não Por razões Científicas Lógicas Não tem como E a gente ia fazer o que Dentro de um planeta gasoso Também Eu sei que eu levantei Algumas Eu fiquei ventilando Possibilidades De recolher gases Sei lá Mas não tem Não tem Mas não se preocupem Não se preocupem Que isso daí Não é um problema Ah mas porra Colocaram um planeta Que não dá pra visitar Então pra que o planeta Tá lá Puro e simplesmente Pela imersão E porque como eu disse E várias pessoas já disseram A gente falou A respeito disso Ao longo das análises Eles fizeram consultas Com várias agências espaciais NASA e muitas outras E eles quiseram Trazer muita coisa Real pro jogo Não é um jogo Não é um jogo Não é um jogo 100% Fidedigno A realidade A realidade Nem a ciência Tem liberdade poética Mas eles quiseram colocar E eu achei maneiro Vamos falar dos planetas Eu visitei 5 ou 6 planetas Até agora Até o momento Deixa eu ver Quantas horas eu tenho de jogo Eu tenho 25 horas de jogo Achei que eu tinha bem menos que isso Eu já tenho 25 horas de jogo Eu visitei acho que 5 ou 6 planetas Até agora O que eu posso dizer pra vocês É o seguinte Vamos fazer comparações Com Elite Dangerous Não Não vamos fazer Porque eu não joguei Elite Dangerous E não seria justo Vamos fazer comparações Com No Man's Sky Beleza São jogos com propostas diferentes São jogos que Não dá pra fazer uma comparação direta Mas vamos comparar os planetas Starfield faz um trabalho Infinitamente melhor Devido ao fato da Hello Games Ter deixado na mão De um algoritmo Da questão lá do procedural Da tecnologia de inteligência Constrói o jogo Em cima de cálculos procedurais Etc E o algoritmo São responsáveis Por criar os planetas De No Man's Sky E não importa Se você vai no planeta Tóxico Quede Gelado Tropical Não importa O feeling É muito parecido Vai mudar Uma árvore Ou outra A cor do planeta A cor do céu Vai mudar Algumas coisinhas Mas em No Man's Sky Você visitou Três planetas Você basicamente Visitou Todos Starfield Foram cinco ou seis Que eu visitei Nenhum Se repetiu E eu estou falando De tudo A sensação Era estar em locais Completamente diferentes Muito Foda isso Ah, mas você só jogou Vinte e cinco horas E visitou Seis planetas Eu já vi Gameplay De pessoas que visitaram Dez, quinze planetas E não sei o que E eu não concordo Tudo bem Eu estou fazendo Uma análise De primeiras impressões De cinco ou seis planetas Que eu visitei E até agora Estou surpreso Muda relevo Muda temperatura Muda feeling Parece que você está Num lugar diferente Muda Gravidão Gravidade Sim Eu experimentei Gravidades diferentes Em planetas diferentes Muda a fauna Muda a flora Os animais Estão todos Muito bem desenhados As árvores Estão todas Muito bem desenhadas Tem temperatura Diferente Tem clima Diferente Peguei tempestade Em alguns planetas Em outros Eu não peguei Infelizmente Eu não vou poder Dar um feedback Melhor A respeito disso Porque eu estou Jogando tudo No low Ah mas você vai Vai zerar o jogo No low Não Eu já comprei um SSD Estava muito barato Comprei na Amazon Só que ele vai demorar Uns 15 dias Para chegar Vou ter que jogar Vou ter que jogar por mais Umas duas ou três Semanas ainda Com o meu HD O HDD Enfim Sem poder usar o SSD E eu estou evitando Progredir muito no jogo Então eu estou fazendo Muitos trabalhos Estou ficando ali Nos mesmos planetas E explorando o jogo E é isso aí O que mais que eu posso Falar para vocês Ah pintou uma treta Dois dias antes Do lançamento De ai Porque tem parede Invisível Nos planetas E você não pode Dar a volta No planeta Andando igual No Man's Sky E você não pode Pegar a nave Atravessar o planeta Girar nele inteiro Não sei o que Beleza Nesse ponto No Man's Sky Faz um trabalho Diferente Que para muitas pessoas É melhor Do que o que a Bethesda Fez Porém Porém Deixa eu falar Uma coisa para vocês Eu duvido Que algum de vocês Teria saco Teria paciência Ou teria curiosidade Para tentar Atravessar A porra de um planeta A pé Ou correndo Ou seja lá o que for Porque os planetas Estão muito grandes E eu vou dizer Eu andei Andei muito No planeta Do Onde fica a capital Nova Atlantis Eu esqueci o nome Do planeta Eu andei muito Nele Eu explorei Andei 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 muito Não encontrei Uma barreira Invisível Nenhuma Ah mas tem Porque eu vi Não tudo bem Eu não encontrei E eu vou dizer Eu duvido Que vocês Quisessem ficar Andando no planeta Andando 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 Até desbarrar Com a porcaria De uma barreira Invisível Ou sei lá Tentar atravessar O planeta a pé Gente não faz O menor sentido Principalmente Porque no começo Do jogo Ninguém tem Um jetpack Ninguém tem Aquela bolsa Aquela mochila De O jetpack mesmo A bolsa voadora Ninguém tem Ninguém tem Ela evoluída Então o jetpack Ele dura Muito pouquinho Ele vai ajudar Vocês a dar Uns pulos Um pouco mais altos Vocês vão precisar Disso Para algumas missões No começo Trabalhos Mas para se locomover Nos planetas Vocês não vão Se afastar muito Da nave De vocês E vocês não vão Se afastar muito Do local De pouso Da nave Ah mas eu queria Ficar andando Com a nave Pelo planeta Eu queria pegar A nave Eu queria pegar Um veículo E ficar andando Pelo planeta Você vai fazer Isso com o seu Jetpack Mas no começo Do jogo Repito Você não tem Isso E você não vai Sentir a menor falta Porque é um jogo Da Bethesda Quando você chegar Por exemplo Num local Abandonado Que está tomado Por inimigos Vai demorar Para você enfrentar Esses caras Se você jogar No difícil Como eu estava Jogando Eu joguei Dessas 25 horas Eu joguei 18 No difícil Já vou aproveitar Aqui o ensejo Já vou dizer Não Joguem no difícil Joguem no normal Por um motivo Muito simples A diversão Do normal É infinitamente Maior Do que no difícil Sabe por que? No difícil Isso Isso foi uma escolha Que a Bethesda fez Que eu tenho certeza Que eles vão arrumar E assim que eles arrumarem Eu vou voltar Para o difícil Mas no momento O difícil É o seguinte Eles pegam Todos os NPCs Todos os adversários Criaturas Tudo E fazem elas Virarem Esponjas Você vai dar Tiro 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 Porrada 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 E vai demorar Um cacete Para você matar No normal Não só Não demora Tanto Como Da mesma maneira Como acontece Em Fallout 4 Eu não me lembro Se acontece em Skyrim Mas em Fallout 4 Acontece Você dá um tiro Na perna O cara abaixa E começa a gritar De dor Minha perna Não sei o que E você já deixa Ele imobilizado ali E eu vi uma coisa Nesse jogo Que eu não tinha visto Em outro jogo Da Bethesda Se tem Perdoe-me Mas eu não tinha visto Teve um cara Que eu dei Tanto tiro nele E ele estava Com a armadura Que chegou uma hora Que eu destruí A armadura dele E comecei a acertar ele Ele pegou E começou a andar De 4 Ele começou A andar de 4 E se arrastar Ele largou A arma dele E começou A fugir de mim E se arrastar Tentando se esconder Porra bicho Eu nunca tinha visto isso Num jogo da Bethesda Talvez vocês já viram Talvez vocês vão falar Que tem tal jogo Tem tal jogo Tem tal jogo Beleza Tranquilo Mas eu não tinha visto Eu não me lembro De ter visto isso Em Fallout Não me lembro De ter visto isso No Skyrim Eu me lembro Que em Fallout Você dava tiro Na perna Você dava tiro No braço Às vezes explodia A perna Explodia o braço E você deixava o cara Incapacitado imediatamente Eu achava isso Muito foda Por causa do Watts Mas aqui Enfim Isso aconteceu Eu incapacitei Na dificuldade Normal Normal Porque me deram a dica Tiro do difícil E põe no normal Que vai ficar melhor Eu tirei Botei no normal Tirei o difícil Botei no normal Ficou muito mais divertido Muito mais divertido Muito, muito, muito Deixa eu ver o que mais Que eu posso falar pra vocês Eu tô tentando lembrar Tudo aqui Tá, pessoal É... Vamos lá Vamos voltar pra falar Um pouquinho mais Dos planetas Eu visitei Três grandes capitais Porque você vai visitá-las Logo no início do jogo mesmo Eu fui em Nova Atlantis Neon City E eu fui em Aquila Jogando no low Low, 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 low No low Aquila City Pra mim Foi a mais foda De todas Eu fiquei muito surpreso Eu sabia que essas cidades Iam ser completamente diferentes Uma das outras Eu sabia que elas iam ser incríveis Mas eu não esperava que Aquila fosse ser tão maneiro Tão maneiro Aquila de tudo De tudo Desde você ver a cidade de cima Você olha ela de longe Você tá chegando nela Entrando nela Tudo por dentro Tudo Achei foda Eu achei que ia ser a terceira favorita minha Virou a primeira Talvez depois que eu comprar o SSD Que eu começar a jogar no ultra E no alto Talvez mude Mas no low Aquila Pra mim Não tem competição As duas outras Muito interessantes Obviamente Nova Atlantis E Neon City Sem dar spoiler pra vocês O que eu posso dizer é o seguinte Tudo que eu falei na análise Das coisas que eu li Da lore E dos vídeos que eu vi Das entrevistas que eu vi Tudo Que foi prometido Foi entregue Quando você tá em Aquila Quando você tá em Nova Atlantis E Neon City Você percebe a diferença Não só por causa da cidade O feeling do local é diferente Eu enfrentei problemas sociais graves em Aquila Eu percebi a ordem E a organização A ordem O progresso Tudo de Nova Atlantis Que funciona Tudo perfeito Pristino Tudo muito organizado Você percebe esse choque de diferença Esse choque de realidade E um detalhe Neon City Foi o local Das minhas 25 horas iniciais Dos poucos planetas que eu visitei Das três grandes capitais Que eu conheci A mais Perigosa Tem um problema em Neon City Eu não vou falar pra vocês qual é Porque quando vocês forem jogar Vocês vão Vocês vão descobrir sozinhos Mas Neon City Pra mim foi a mais perigosa Repito São primeiras impressões Tranquilo? Primeiras impressões Isso daqui não é análise final Nem análise aprofundada Mas tem uma situação acontecendo Em Neon City Que eu acho que todos vocês Conseguem deduzir Afinal de contas A gente sabe que Neon City É o local onde tem a droga Aurora É o local onde eles extraem A droga Aurora Ora Tem droga Vocês já sabem né Já dá pra mais ou menos Imaginar o que que tá rolando Lá em Neon City E pra que as coisas Não virem uma guerra civil Elas vão ter que Em alguma De alguma maneira Encontrar um Uma Ordem caótica E Não quero dar Não quero me aprofundar mais Porque eu posso acabar batendo spoiler Mas Pra minha surpresa também É uma cidade bastante interessante Ô Johnny Fala uma coisa pra nós aí Nos vídeos A gente viu que A Neon City É um galpão Onde antes Era um local Onde se pescava E tal E acabou virando uma cidade A cidade do prazer E blá 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 Mas se é um galpão E tal É uma cidade grande Nova Atlantis é grande Aquilo é grande Então Nova Atlantis é a maior De todas mesmo Inclusive A Bethesda já falou Que a maior cidade Que eles já fizeram Pra um jogo É Nova Atlantis Realmente é uma cidade Realmente é uma cidade muito grande É a cidade mais povoada E mais populosa Tem muito NPC em Atlantis Mas Neon City é grande É Me surpreendeu Eu não imaginei que fosse tão grande Ela é um pouco maior do que eu imaginava Um pouco não Ela é bastante maior do que eu imaginava E ela tem camadas Ela tem camadas Ela lembra realmente um pouco Night City Muito pouco Nenhuma coisinha ou outra Que você vai virar e vai falar assim Isso aqui me lembra Night City Isso aqui talvez me lembra Night City Mas Cara É uma cidade Galera É um negócio da Bethesda É uma parada original da Bethesda Mas sim Lembra um pouquinho Aqui Você vê que Eles se inspiraram Uma coisinha ou outra De vários jogos Dos próprios jogos da Bethesda E de jogos de outras empresas também Trabalhos e missões Como é que tá? Tá muito repetitivo? Tá muito genérico? Vamos lá 25 horas jogadas Eu já fiz muitas missões E muitos trabalhos Secundários Eu acho que eu posso dizer pra vocês o seguinte Dois trabalhos foram similares Mas na hora da execução Não foi igual Mas teve dois trabalhos similares O resto foram todos diferentes Todos 25 horas jogatina Não vi uma repetição de missão Isso significa que a Bethesda Investiu bastante em roteiro Pra criar Coisas diferentes Investiu num Bom diretor de Quest Design Um cara que soubesse desenhar Boas quests Como é que tá o elemento RPG Os diálogos Tá muito genérico Igual Fallout 4 Ou tá bom? Tá bom Tá bem melhor que Fallout 4 Nesse aspecto Tá bem melhor Do que Fallout 4 O jogo tá divertido Igual Skyrim E Fallout 4 Os outros jogos da Bethesda Tá Tá Ele tá tão divertido Que ele provavelmente é o jogo da Bethesda Que eu mais joguei seguido Em horas Eu joguei muito Skyrim Eu adorei Skyrim Não fechei Fallout 4 eu fechei Joguei muito também Eu tenho acho que 200 horas em Fallout 4 E me diverti muito Mas eu posso dizer que Starfield é um pouquinho mais Um pouquinho mais divertido Starfield tem conteúdo como eu nunca vi Muito conteúdo Muito mesmo Vamos falar um pouquinho Bem rapidinho aqui dos animais E da flora das plantas São muito bem desenhados São todos diferentes um do outro E são animais que você vê que tem Um equilíbrio com a ecologia Então dependendo da gravidade Dependendo do tipo do planeta Da temperatura etc Aquele animal faz sentido pro habitat dele Bethesda tinha prometido isso E entregou Cumpriu Como é que estão os NPCs Em termos de inteligência Inteligência artificial Pra mim Tá bom Eu ouvi gente dizendo Que a inteligência artificial do jogo Tá um cocô E tá quebrada Vou ser honesto pra vocês 25 horas 5 ou 6 Não me lembro Planetas visitados Troquei tiro bastante Não vi essa inteligência artificial Podre Que algumas pessoas estão dizendo Ah você tá passando pano Tô passando pano porcaria nenhuma Eu vou falar muita coisa Que tá errada no jogo Assim que eu chegar na altura Eu vou falar Mas pra mim Inteligência artificial não é um problema No entanto A inteligência artificial Do nível difícil Devido ao fato dos NPCs Terem muito HP E serem esponjas Ela não fica tão boa Na dificuldade normal Eles se escondem mais Eles buscam abrigo E eles ficam se comunicando Pra dizer onde é que você tá E eles partem pra cima Com vontade Com gosto Eu invadi uma mina abandonada Num planeta Era uma mina bem grande Bem grande E me deu muito trabalho Eu quase morri Algumas vezes Eu gastei praticamente Todos os meus kits de saúde Vamos falar de inventário E administração de peso No inventário Parece que teve gente Que reclamou Da decisão De gameplay Da Bethesda De fazer o personagem Ficar com Sobrecarregado de peso E não sei o que PPP Olha pessoal Quem já jogou RPG Quem já jogou jogo De aventura Ação Que você fica Guardando coisas no inventário Pra depois vender Isso e aquilo Pelo amor de Deus É a mesma coisa Fallout 4 Skyrim The Witcher Mesma coisa Não tem nada De absurdo Então Tem um porém Como vocês vão jogar Um game Que a Bethesda Nunca fez antes De mundo aberto No espaço E planetas Assim gigantescos Com áreas Muito grandes Pra serem cobertas A pé Se vocês se afastarem Demais das cidades Ou dos assentamentos Ou mesmo da nave De vocês E vocês perceberem Que vocês estão chegando No limite do peso De vocês Começa a voltar Porque uma vez Que vocês estiverem Sobrecarregados Vocês não vão poder correr Na verdade vão Só que o oxigênio De vocês Oxigênio do corpo De vocês Vai queimar Muito rápido Porque vocês estão Carregando sobrepeso A partir do momento Que o oxigênio Começa a queimar Vocês vão começar Eu não quero contar Pra vocês O que acontece Mas tem uma parada Diferente dos outros jogos E é bem inteligente É bem interessante Mas assim Evitem Evitem É o que eu digo Tá começando A encher Muito a carga E vocês estão Explorando o planeta Começa a voltar Guardem as coisas Na nave Dividam o peso Com o NPC Que estiver acompanhando Vocês Se for o Vasco Melhor ainda Porque ele é um robô Ele consegue carregar Muita coisa Ou então Voltem Guardem na nave Vendam Vendam as tranqueiras Não fiquem Acumulando Um bando de tralhe Porcaria Não façam isso Não façam isso Ou vocês guardem na nave Para usar Depois Em questão de crafting Ou vendo Para fazer dinheiro Mas assim Normal Essa questão De administrar O peso No inventário Normal Não vi nada De Nossa meu Deus Que que é isso Tá horroroso Não Nada disso Nada disso Normalzinho Deixa eu ver O que mais Que eu posso falar Para vocês E as armas Como é que estão as armas Tem arma Para caramba A roda A roda de armas A roda de itens É facílima de usar É facinho De você escolher Que arma Vai em qual lugar Eles te dão 100% De liberdade Para vocês fazerem O que vocês quiserem Eu coloco Pistola De um lado Rifle Do outro Arma branca Num lugar Kit De primeiros socorros E coisas Que servem Para curar Infecção Repor HP Posições diferentes Da roda Da cruz Da cruz De armas E muito bom Muito bom mesmo Personalização De personagem Tá bem grande Bastante variada Eu fiquei Mais de uma hora Criando meu personagem E eu vou dar Uma dica Para vocês De cara Quando vocês Foram jogar A primeira parte Da criação De personagem São NPCs Que existem No jogo Que estão Prontos E vocês Vão pegar Um destes NPCs Como base E vão passar A construir Em cima Deles Não façam Essa parte Com pressa Porque essa parte É a mais importante Ela vai Definir O rosto De vocês E depois Vocês vão Modelando Eu peguei Personagem Que no final Quando estava Construindo E mexendo E não sei o que Ele acabou Não ficando Do jeito Que eu queria Provavelmente Quando chegar Meu SSD Eu vou começar Tudo de novo Mas assim Não tenham Pressa Tem muita Variação E tal Tem Tem muita Variação Tem pele Azul Pele de Alien Verde Não Mas todas As tonalidades De pele Humana Vocês vão Ter Muita Coisa Muito Corte De cabelo Muita Cor De cabelo Tem bastante Cor De cabelo Tem bastante Cor De olho Também Tem formato De orelha Tem nariz Tem boca Tem queixo Tem maçã Do rosto Tem pescoço Tem físico É Altura Se você é musculoso Magrelo Curdo Se é mais ou menos Olha Tem tanta Coisa E a parte Mais legal É porque Você vai ficar muito Tempo Mexendo no físico E depois Você vai pra parte Do psicológico Que é o histórico Do teu personagem As habilidades As características Eu acertei Muita coisa Nas especulações Que eu falei Das análises Acertei Muita coisa Principalmente O DNA Alien O DNA Alien Eu cheguei bem perto Bem perto mesmo Enfim Leiam com calma Leiam com muita calma O personagem Que eu disse Que eu ia fazer Em termos de Passado Características E habilidades Eu não fiz Porque na hora Que eu tava lendo Me deu uma vontade De fazer outra coisa Acabei fazendo outra coisa Não tô insatisfeito Tô satisfeito A única coisa Que eu fiquei meio assim Foi o físico Questão do rosto dele Que não ficou do jeito Que eu queria Mas o resto Ficou tudo massa Todos os vídeos Que a Bethesda Lançou Ela É basicamente O início do jogo Tem quase nenhum spoiler De meio de jogo E final Então essa também Foi uma parte Muito maneira Muito legal A trilha sonora Tá boa Tá boa Ah E roupa E traje espacial E mochila Tem muita coisa Tem Tem muita coisa Tem muita roupa Tem loja Tem loja de roupa Em todas as capitais Que tem cidade Tem loja de roupa E elas vendem Várias roupas Diferentes Umas das outras Se você gosta De comprar roupa De ter visual Diferente Vocês não Vão ter problema Com isso E dinheiro É fácil Conseguir dinheiro Super fácil É só você Fazer os trabalhos Você fazer as quests Que você vai ganhar dinheiro Você não precisa Ficar correndo Atrás de loot Pra vender o loot Etc Você vai ganhar Muito mais dinheiro Trabalhando Fazendo quest Do que qualquer outra coisa Dá pra ganhar Muito dinheiro Muito dinheiro Vamos falar De personalização O jogo tem Tudo isso De personalização Mesmo É exagero Bom Sem medo De errar Sem medo Nenhum De errar Este é o jogo Com o maior número De personalizações Que eu já vi Em toda a minha vida Você pode personalizar A nave E tem coisa Pra cacete Pra fazer na nave Muita coisa Vocês podem instalar Um monte de mods Nas suas armas Muitos mods Vocês podem Modificar as roupas Vocês podem Personalizar O personagem De vocês Vocês podem Personalizar A maneira Com que A nave De vocês Vai funcionar Em batalha Eu já falei Disso Vocês vão Escolher Onde vocês Vão usar A energia Da nave Onde vocês Vão focar Para quais Módulos Se é motor Se é a parada Da gravidade Que dá salto Se é arma Laser Se é míssil Se é canhão Existe Uma baia Uma mesa De pesquisa Dentro da nave Que é Que é Para vocês Irem Liberando Pesquisas Para construir Coisas Ali dentro Vai aumentar O número De personalização Além disso Tem a árvore De habilidades Onde vocês Tem muita habilidade Para escolher E vocês Tem que Upar Essas habilidades Ela tem isso Tem que Upar as habilidades A gente já Falou disso E eu já Comecei a fazer E já vou Dar duas dicas Para vocês Duas dicas A primeira é Evoluam o jetpack Assim que vocês Puderem Evoluam o jetpack E evoluam O sensor De análise Porque No começo Vocês vão ter Que chegar Bem perto Das plantas Das rochas E dos seres Vivos Para poder Escaneá-los E identificá-los E quem sabe Ganhar uma graninha Com isso Se vocês Vão Melhorando O scanner De vocês Cada vez Vocês precisam Chegar menos Perto Para poder Escanear E esse scanner Ele revela A posição De adversário Ele revela Muita coisa Revela Muita coisa Então O sensor De análise Evoluam Assim que possível E eu estou Evoluindo também A questão De arrombar Cofres Vamos falar De arrombar Cofres É muito Legal E é o mais Difícil De todos Os jogos Da Bethesda Até agora É isso Teve Fechaduras Que eu não consegui Abrir Não consegui Abrir E é um sistema Bem diferente Dos outros Eu gostei Demais Ah E a parada De entrar E sair Dos planetas A gente vê A nave Entrando A gente vê A nave Saindo A gente vai Com a nave Até o planeta E começa A atravessar A atmosfera E vai até o solo Como é No Man's Sky Não Não é igual No Man's Sky Nesse ponto No Man's Sky Dá de 10 a 0 Em Starfield Você pode fazer A viagem Do espaço Para dentro Do planeta De forma automática Se você não tiver Com o saco Ou você escolhe Ver a animação Da nave Indo para o planeta Loading screen E daí A nave Descendo Do céu E pousando Você pode escolher Eu sempre estou vendo As animações Porque eu gosto Mas vocês podem fazer Direto Inclusive Tem uma maneira Que você está No espaço Com a nave E você faz A viagem E depois Do loading screen Você não só Vê a sua nave Já pousada No solo Como o seu personagem Fora da nave Para você já Começar a andar Com ele Então também Dá para fazer isso É mais uma Liberdade Que a Bethesda Deu para a gente E as munições Diferentes Tem munição De explosão Que é a tradicional De pólvora Tem munição Laser E tem munição Elétrica E aí É muito diferente Mesmo Tem munição Que dá mais dano Que as outras Mesmo Sim É diferente Mesmo Tem munição Que é mais forte E a jogatina Fica diferente É muito maneiro Isso aí Muito maneiro Vocês vão ter Bastante opção De trabalhar Com armas Diferentes As munições Acabam Acabam Tem que Fazer loot De munição Tem uma habilidade Que melhora Um pouco isso Invistam nela Também Já cansei De ficar Sem munição Não é tão incomum Ficar sem munição E a gasolina O combustível Das naves Acaba Não acaba Não acaba E as E as batalhas De naves São boas São muito Boas É melhor Que no Man's Sky É É melhor Que no Man's Sky É melhor Que no Man's Sky É melhor Que no Man's Sky Elite Dangerous Então Elite Dangerous Repita Eu não joguei Eu vi os caras Jogando Eu acho Que pelo Pouquíssimo Que eu vi De Elite Dangerous Parece que é Tão legal Quanto No entanto Acho que é Mais dinâmico Acho que é Mais fluido Acho que é Mais ação E é muito divertido Muito divertido No Man's Sky É divertido também Mas o Starfield É mais A nave se danifica Danifica A nave se danifica Se você tentar Pousar a nave Numa estação espacial Se você bater A sua nave Em outra nave Vai danificar A fuselagem Vai danificar A sua nave Você pode se lascar Então tem que tomar cuidado Dá pra fazer reparo Nas naves Quando você está No espaço Dá Só que o teu personagem Não vai sair Pra fazer reparos Você vai apertar um botão E a nave vai começar A se auto reparar Dá pra fazer isso Toda hora? Não Não dá pra fazer isso Toda hora Vocês vão ter que Eu não sei exatamente Como funciona isso Mas no comecinho do jogo Eu conseguia fazer O auto reparo da nave Depois eu não Não consegui mais Aí quando eu desço No planeta Eu peço pro carinha Consertar a nave Pra mim Que tiver quebrado E os climas dos planetas Eles são Complicados Ou quando você está Com o teu traje Não acontece nada Então Dependendo do planeta Você vai ter que ficar Com o seu traje Vestido Dependendo do planeta Não Você vai poder ficar Sem o traje Fiquei doente No jogo Um tempão Volta e meia Ele participa aqui O Roger Ele e o personagem dele Fica um tempão Tossindo Um tempão doente Então você fica Doente no jogo Você pode se intoxicar Você pode ficar Com radiação No seu corpo E depois você Vai ter que procurar Uma injeção Vai ter que procurar Um médico Ou vai ter que procurar Algum remédio Pra você poder Se desintoxicar E se curar Enfim Se saca a doença Então O planeta pode ser Perigoso nesse sentido E os animais Os predadores Eles são difíceis Eles atacam Outra coisa Maneira que eu achei Eles andam em bandos Tem animal que é solitário Tem Tem muitos animais Que andam em bandos E eles não atacam Necessariamente assim De cara Eles vão ficar Aguardando Pra ver o que Que você vai fazer Se você vai chegar Muito perto Se você vai entrar Na área dele Na área que ele caça No território dele Se você vai chegar Muito perto Do ninho Do ninho Onde está A família Daquele ser Daquele animal Dependendo de várias Condições Ele vai te atacar Ou não Você já morreu Por causa de algum animal Já Já foi atacado E morri Algumas vezes É difícil Mas eu estava jogando No difícil também Mas mesmo Mesmo jogando No normal É difícil Então pra que Que a gente Bota no difícil Na dificuldade difícil E não bota no normal Porque na dificuldade difícil Aumenta a probabilidade De você encontrar Inimigos lendários Na dificuldade normal É mais difícil Encontrar inimigos lendários E eu encontrei Três inimigos lendários Os três eram animais E eu não consegui Nem arranhar Esses lendários Quase me mataram Aliás Perdão Não foram três Foram dois Foram dois Encontros com adversários Lendários E nas duas vezes Eu quase morri Como é que está a exploração? Está boa? Está muito boa Como eu disse As quests São interessantes E nesse jogo Você vai poder trabalhar Você vai se candidatar A vagas de emprego Em empresas Você pode trabalhar Para mais de uma empresa Simultaneamente Não é a mesma coisa Que entrar para uma religião Nem entrar para uma guilda Trabalho Você trabalha Para quantas empresas E pessoas Vocês quiserem E a melhor maneira De conseguir dinheiro É essa Pelo menos por enquanto Enquanto as coisas Que eu vi Personalização E construção De naves Como é que está? Está bom mesmo? Tem bastante coisa? Vamos lá Tem Tem muita coisa Dependendo do planeta Que você tiver Eles vão oferecer Mais módulos Ou menos módulos Tem planeta Que vai dar Mais opções De trens de pouso Por exemplo De armas Mas não vai ter Muitas opções De escudo Ou de fuselagem Tem outros planetas Que vão ter Muitas opções De dormitórios Fuselagem E mais uma série De outras coisas Mas não vai ter Muito trem de pouso Não vai ter Muitas armas Então Não fiquem Muito preocupados Principalmente No início do jogo Em ficar alterando A nave de vocês Em ficar Construindo A nave de vocês Porque isso É uma parada Que vocês vão ter O jogo já deixou bem claro A gente vai fazendo De pouquinho em pouquinho Todas as vezes Que a gente para Em algum lugar A gente vai encontrar Uma peça nova A gente vai querer Incorporar Ou trocar E etc O que vocês podem Fazer de cara É mudar as cores Na verdade Vocês podem fazer O que vocês quiserem De cara Eu não recomendo Porque é muito caro Ficar comprando Peça de nave Construindo Mas pra fazer A pintura Eu recomendo Eu por exemplo Escolhi uma pintura Específica Pra minha nave A única que eu tenho De exploração Dá pra encontrar Naves abandonadas E ficar com elas Dá Dá pra encontrar Naves abandonadas E fazer o loot Delas Dá No combate Contra as naves Dá pra destruir Dá pra destruir E pegar o loot Todinho Das naves Que vocês destruíram Tem encontros Aleatórios legais Tem Tem sim Eu encontrei um cara No espaço Que não vou falar O que ele me disse Mas ele me deu Duas dicas Super importantes Ele me deu Indiretamente Uma quest E ele me deu Uma Uma opção De estratégia Pro meu jogo Foi muito legal Contra aleatório Que eu tive Com uma pessoa Um NPC Que tava voando Na nave dele Inclusive ele era Bem caipirão Ele falou comigo Com aquele sotaque Bem caipirês Bem interior Dos Estados Unidos Hey partner Foi bem legal Como está Efeito de luz E partículas Estupendo Esplêndido Excepcional Incrível Maravilhoso Uma coisa de outro mundo Tá muito foda A minha primeira batalha A minha primeira batalha de nave Eu tava jogando no outro e no alto No espaço A sua máquina vai ser menos exigida Quando vocês estão nos planetas Ela vai ser mais exigida Então no espaço Eu tive a oportunidade de ter uma batalha E foi incrível E tinha faísca E tinha feito de partícula De luz Foi muito da hora Esse jogo está lindo E está divertido Como é a câmera Na hora de Criação e personalização Das naves Vocês vão se debater um pouco Eu que fiquei editando no controle Fiquei um tempo pra me acostumar Vocês vão bater a cabeça Mas vocês vão Pegar o jeito Então não fiquem Extremamente frustrados Se no começo Vocês não conseguem Ajeitar a câmera Não conseguem Construir a nave Que vocês querem Como eu disse Não se preocupem com isso No começo do jogo Não gastem Não torrem Toda a sua grana Em construção E personalização De nave espacial No começo Tá bom? Não fiquem muito frustrados Na hora de mexer Porque vai demorar Um pouquinho Mas vocês vão Pegar o jeito O RPG Tá bem feito? Tá muito bem feito Tá muito bem feito Nós estamos jogando Somos Quatro pessoas Estamos conversando Enquanto a gente joga Assim Cada um Tá conseguindo Fazer coisa diferente Do outro Inclusive Na maneira De solucionar problemas Então Tá tendo Assim Uma Uma liberdade Nesse sentido Aí Pra quem gosta De ter opções Fique tranquilo Eu escolhi Uma característica Que eu não vou dizer Qual é Que depois De duas horas De jogo Eles me deram opção De remover A característica Eu poderia remover Eu não vou dizer Eu não tava esperando Foi meio surpreendente Assim Não quero falar muito Pra não estragar Vou dar uma paradinha Aqui bem rápida E lembrar vocês Estão gostando Da análise De primeiras impressões Tá sendo útil Tá sendo útil Pra vocês Por favor Todo aquele pacote Não tá inscrito Quer acompanhar os vídeos Sem perder as estresse Dos lançamentos Se inscreve Tá sendo útil Pra você Deixa o like Deixa o dislike Se você não tá achando útil Ou não tá gostando De alguma coisa Comenta Porque Este engajamento Essa participação É importante Pra tornar o canal Cada vez mais relevante Vocês já sabem O discurso todo Vamos seguir pra análise Vamos lá É Eu vou falar um pouquinho Sobre os pontos negativos Do jogo E tem algumas coisas Que eu preciso falar Que eu posso falar E eu vou começar Tipo assim Eu já bati bastante Na tecla pra vocês A questão do SSD Então pode ser Que algumas coisas Que eu fale agora Tenha a ver Com o fato De eu não estar usando SSD Eu não quero ser injusto Mas vamos lá Eu vou falar um pouquinho Sobre os pontos negativos O mais óbvio Primeiro É a quantidade De loading screens E eu sei Que a quantidade De loading screens Não tem a ver Com o SSD O que tem a ver É o tempo de espera Se você vai esperar pouco Se você vai esperar muito E aí eu vou de novo Repetir o que eu falei No início da análise Todo mundo tem que levantar Nesse momento E bater palmas Pra CD Projekt Red Que é a única Única empresa Na história dos jogos Que fez um jogo De RPG De mundo aberto Super gigantesco Sem nenhuma loading screen Ou tipo Uma ou duas loading screens Por sessão de jogatina Aqui é uma Cacetada de loading screen E não tem só Os loading screens Devido a escolha Que eles tiveram Pra carregar dados Relacionados aos planetas As texturas Aos prédios NPCs Tudo aquilo que eles criaram E colocaram Nos terrenos Incluindo os terrenos Então Existem momentos no jogo Que você vê As texturas sendo carregadas Você vê as coisas aparecendo E quanto melhor Fora o seu HD Óbvio Eu estou falando De HD Porque geralmente Todo mundo já sabe Que precisa de processamento Precisa de Memória RAM Precisa de Placa de vídeo Mas isso aí Você vai lá nos Requisitos mínimos E os requisitos Recomendados E você vê Se você está dentro E francamente Eu acho que Está bem justa As recomendações Não estão pedindo Muita coisa não Tanto é que A minha máquina Que eu montei Já tem um tempinho Ela roda tudo No alto e no ultra Então eu vou Me Vou frisar aqui A parte do SSD E aí você fica vendo Essas texturas Todos esses dados Visuais Sendo carregados Algumas vezes Então você tem O loading screen mesmo Aquela tela E você tem Essas outras Momentâneas Que dão Uma pausada No seu jogo Dependendo da velocidade Do seu HD E enfim Da sua máquina Então assim Nesse sentido Cara Está complicado Está muito complicado Eu Depois que o SSD chegar Vou dar um feedback Para vocês Do quanto melhorou Do quanto diminuiu Eu estou conversando Como eu disse Com duas pessoas Tem o diretor Tem o Roger Enfim Tem mais gente Que tem SSD E está me dando feedback Que as telas De carregamento Costumam ser 2, 3 segundos No máximo Mas mesmo assim É uma coisa De entrar Sair E fazer qualquer Coisa Que você quiser Vai esperar 2 a 3 segundos E daí vai Se você não Se você passar Por cima disso O jogo É muito bom Outro problema Não sei De novo Se tem a ver Com o SSD Mas está tendo Muito bug De efeitos sonoros Acontece De eu sair Da nave E eu só Ouvi a telha sonora E não ouvi mais nada Durante 15 segundos 10, 15 segundos Ou então Eu consigo ouvir Os meus passos Mas não consigo ouvir O som da arma Sendo disparada Não consigo ouvir A telha sonora Só fico ouvindo Meus passos De novo 10, 15 segundos Às vezes No meio De uma jogatina Por exemplo Eu entrei num local Aí tem a tela De carregamento Carregou Beleza Estou andando no local Daqui a pouco Por 5, 10, 15 segundos Eu só fico ouvindo Os meus passos Ou eu só fico ouvindo Uma pessoa falando Ao longe Algum NPC Que estava falando Eu não ouço mais nada Depois de 5, 10, 15 segundos Volto ao normal E eu acho que pode ser Algum bug Que a Bethesda Vai ter que lançar um patch Aí pra arrumar Salvo as devidas proporções Pelo amor de Deus Entendam O que eu estou dizendo Eu vou tentar ser O mais claro possível Salvo as devidas proporções Este jogo me lembra Um pouco O design De gameplay Do Elden Ring Da empresa Que trabalha Com Demon's Souls Dark Souls E etc Em que sentido Você está dizendo isso Então Salvo as devidas proporções Numa Intensidade Bem light Tem muitas Mecânicas De como você fazer as coisas Que o jogo Não pega na sua mão E te explica Tanto na questão De fazer coisas Eu digo No controle Como estratégias E situações Que você pode Escolher Adotar E coisas que tem No jogo Que você talvez Não saiba Você vai ter que Fuçar Para descobrir Não é nada Que está escondido Não é nada Que eles estão Tentando Te tapear Mas eles não Eles não fizeram Tutorialzinho Para pegar na mão De todo mundo E ensinar Absolutamente O berabá De tudo Que tem Está field Então tem Muita coisa Que vocês vão Aprender Sozinhos E outras Trocando ideia Com a galera Vocês vão aprender Isso pode ser Um ponto negativo Para muita gente Para mim No começo Foi Eu não gostei Depois eu lembrei De Elden Ring Repito Salvo as devidas Proporções Ninguém aqui Está dizendo Que é igual A Elden Ring Eu me lembrei De Elden Ring Lembrei Que a minha Experiência Com a Elden Ring Nesse sentido Não foi tão ruim Eu gostei Foi uma experiência Nova Um jogo Que não te ensina Quase nada Não pega na sua mão Para quase nada Isso dificulta Muito a tua experiência Mas ao mesmo tempo Tem um lado Compensador Eu lembrei disso Eu falei Aqui está fazendo Um pouquinho Bem pouquinho Isso Está de boa Então está tranquilo Pode ser Ruim Para muita gente Logo estou colocando Aqui Numa análise Superficial De vinte e poucas horas De primeiras impressões Tá bom Navegar no espaço Mesma coisa Você tem que Você tem uma Mecânicasinha Que é Quando você quer Ir para outros lugares E você está no espaço Dentro da sua nave Pode ser chato No começo Você fica batendo a cabeça Porra Como é que faz Eu não sei Estou tentando ir Não vai Porque se você estiver Num sistema Vamos falar do sistema solar Você está aqui No sistema solar Aí tem Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Núrano Neto Plutão Aliás Plutão Não é mais né Você tem lá Esses corpos celestes Dos planetas Aí você quer Sair da terra E ir para Sei lá Você quer ir para Uma lua de Saturno Você pega Vai virando a sua nave Em direção A lua de Saturno Aperta vai E a nave E chega lá Certo Starfield Não é assim Starfield Você vai para o mapa Você define a tua rota Você precisa definir a rota Uma vez que você tenha definida a rota Tem lá tudo certinho Lá na tela Lá embaixo Definir rota Tal Aperte o botão Tal Você vai lá Vai com o seu cursor Em cima do local Que você está querendo ir Seja um planeta No mesmo sistema solar Seja um outro sistema solar Define a rota Aperta o botão Pum Rota definida A partir daí Você consegue se locomover Você consegue visitar outro planeta Você consegue visitar outro sistema Se o sistema estiver muito longe Precisa dar dois ou três saltos Dependendo da capacidade da sua nave Você vai ter que dar um salto Depois outro salto Depois outro salto Isso no começo É muito ruim É muito chato Mas eu entendo porque eles fizeram isso Mas eu já estou dizendo para vocês logo Porque eles não vão explicar tudo Esmiçoar Esmiçoadinho Ah sei lá Eles não vão mastigar todinho para vocês Então fiquem Fiquem atentos para isso Define a rota E daí você pode ir Mas Tem um outro jeito Eu descobri sozinho E a galera que está Em call comigo Enquanto a gente joga É Quer dizer Nem sempre Porque se eu deixar o Discord aberto Fica complicado Por razões óbvias Que eu já falei aqui Então Às vezes a gente abre call E conversa Mas enfim Eu já expliquei para eles Que existe uma outra opção Que você Você consegue Mirar No local que você quer ir E vai aparecer Um negócio escrito Viajar Quando você aperta Viajar Ele vai direto Sem precisar Abrir um mapa estelar Definir rota e tal Mas isso só acontece Em distâncias menores Então tem algumas opções Para vocês poderem fazer isso Já disse que não tem Essa parada De entrar na atmosfera Do planeta Passar por ela Entrar no planeta E pousar a nave Isso é No Man's Sky Aqui não tem isso No Man's Sky É muito melhor Nesse sentido Que Starfield Mas você pode ver Vocês podem escolher Ver Mini cutscenes Ou animaçõezinhas Da nave Saindo do planeta Da nave Entrando no planeta Ou simplesmente pular Essas animaçõezinhas E ir direto Para dentro do planeta Mas pegar a nave Controlar E levá-la até o local Não dá Beleza? Então Eu achei A gente já sabia disso Mas isso daí É um ponto negativo Seria muito mais legal Fazer isso A Bethesda Deve ter escolhido Não fazer isso Por razões De que talvez O jogo fosse ficar Mais leve Fosse exigir menos É o que eu estou Deduzindo Não entendo nada De programação E desenvolvimento De jogos E a questão Dos 30 FPS Travado Então Depois que eu tive Essa experiência Inicial com Starfield Eu percebi Por que eles tiveram Essa escolha Eles não querem Que você sacrifique A beleza do Starfield Para ganhar FPS Para ganhar Processamento Mas Como eu não tenho SSD Eu não tenho escolha E como é que Fica o jogo Em 60 FPS Quando você compara Com 30 FPS Então eu vou dizer Para vocês o seguinte Eu já joguei Esse game A 30 A 60 E se eu não me engano A 77 78 Óbvio Que tem diferença Se você tiver Uma super máquina Você pega Tem youtuber Que está jogando Já tem uma semana Duas o jogo Bem mais Que todo mundo Que está jogando A 100 FPS 120 Sei lá 90 80 Enfim Aí é de cada um Tem muita queda De FPS Dependendo Da situação Que você Enfim É um jogo Com muita informação Visual Então tem muita Queda de FPS Acho que Se você estiver Experimentando Né Se for parte Da sua experiência Essas quedas Frequentes de FPS Trava essa porcaria Em 30 Que vai dar tudo certo Beleza pessoal Mais um ponto negativo Os modelos 3D Dos NPCs Como eu já tinha Meio que previsto Antes Melhoraram em relação A todos os outros Jogos da Bethesda Mas ainda tem cara De boneco Ainda tem cara Meio de morto Sabe De uma coisa Meio de plástico Se na criação De personagens Não tem isso E você olha Para Para tudo Na criação De personagens É incrível No jogo em si É um pouco menos Tá Então É um pouquinho feio Os personagens Eles não são tão bonitos Mas de novo Estou jogando No low Embora Embora Eu tenha Visto No início do jogo Em ultra E alto E eu não senti Muita diferença não Achei eles um pouquinho feinhos As texturas das roupas As texturas das coisas Estão ótimas Mas os personagens Os NPCs É Deixa um pouco a desejar Um problemaço Vamos falar de um problemaço A água do jogo A água do jogo Para mim esse É um dos piores problemas Junto com a quantidade De loading screen A água do jogo Ela tem uma barreira invisível Embaixo dela Você pode estar andando Numa poça Numa piscina Num oceano Você só vai afundar Até a canela Você só vai afundar Até a canela Não tem como Você mergulhar Em Starfield Ah mas no No Man's Sky tem No Man's Sky tem Parabéns pro No Man's Sky No Starfield Não tem como Ah mas talvez Venha com uma expansão Talvez venha com mod Talvez Não sei O jogo base Não tem como Tem uma barreira invisível De vidro Debaixo da água E você não vai passar Essa barreira E não é até o joelho Até a cintura não É até o calcanhar Você vai correr normalmente Não me lembro Se você fica um pouquinho Mais lento Se consome um pouco Mais de oxigênio Realmente eu não lembro Não passei Depois que eu vi Que a água É mais uma pinturazinha A água não serve pra nada Como quando eu vi Que não serve pra nada Eu parei de Eu só passo na água Quando ela tá no meu caminho E eu tenho que seguir Do ponto A até o ponto B Tem uma água no meu caminho E eu passo por cima dela Eu vou andando por cima da água Foi um pouquinho decepcionante isso Mas É Fica aqui Fica Eu não vou mentir pra vocês Gente Eu gostaria de ter exploração Debaixo da água Eu gostaria que num planeta aquático Tivessem criaturas marinhas E que se você caísse dentro da água Se você parasse com a nave Boiando em cima da água É Você tivesse correndo risco de um peixe gigante Algum monstro Com tentáculos Ou sei lá Meio reptiliano Vim Tentar se morder tua nave Ou comer vocês Mas não tem Não tem gente Não tem Talvez venha uma expansão Mundo marinho de Starfield Sei lá Não tem E é isso aí Crafting E criação de itens e looting Pois é Mineração em Starfield Foi Puta merda Foi um pouquinho decepcionante Depois que eu vi Como é a mineração Em No Men's Sky Eu falei Puxa vida Cara Eu tava desconfiado Eu falei disso Nas minhas análises E eu tava certo Você nunca vai encontrar Um local Pra você minerar E vai ficar minerando Um monte de cobre Um monte de ferro De níquel De alumínio De ouro Não vai fazer isso Você vai encontrar Pedras No terreno E nessas pedras Vão ter pequenos pedregulhos De um mineral específico Você vai com a tua máquina Vai Pronto Aí você ganhou Quarto de chumbo Ganhou quatro de ferro Ah Mas eu preciso De cento e poucos Boa sorte Comece o grinding Que comece o grinding Então Nesse aspecto Foi Uma puta De uma decepção Ah Mas pode ser Que venha Uma expansão Ou uma DLC Gratuita De mineração Talvez os mods Resolvam isso Pode ser Tudo isso Pode ser Mas no jogo base É assim Você tem que ficar Fazendo grinding Se você precisa De um minério específico Tá Em quantidade Mesmo que não seja Cento e poucas Pode ser vinte Você vai ter que Fazer um grindzinho De cinco pedras Você vai ter que Porque você ganha Quarto por pedra Então você vai ter que Procurar E não é tipo Uma do lado da outra Igual no Men's Sky Não Você tem que ficar andando Ah opa Encontrei mais uma ali É difícil encontrar Não Mas é chato Fica andando pra lá Aí Aí ganha quatro Aí fica andando Curando Aí encontra outra Ganha mais quatro É chato É um design Que eu não gostei E vocês vão precisar Vocês vão precisar Lembram de construção De De assentamento Que precisa de Duzentos e cacetada Trezentos e cacetada Não sei o que Pois é Pois é Pois é Pois é Pra vocês poderem Fazer essas construções Vocês vão ter que ter Muito minério E não vai dar Pra pegar minério Fazendo Assim Vocês vão ter que Construir Um local Para minerar Para vocês Um assentamento Básico De mineração E daí Esse assentamento Vai produzir Pra vocês Os minérios Que vocês precisam Pra que vocês possam Expandir No jogo As coisas Por isso Que a mecânica De construção De nave E de construção De base É uma mecânica Avançada Do meio Do jogo Pra frente Eu entendi isso Depois de 25 horas Que eu estou jogando Eu entendi Eu estou no começo Do jogo No começo Eu nem fui Pro sistema solar Pra vocês terem uma ideia Que faz parte Do arco inicial Do jogo Nem fui Que eu estou esperando O meu SSD Que eu quero ter Um impacto maneiro Quando eu chegar em Marte E tal Então eu estou ficando Nos planetas iniciais Ali mesmo Se em Fallout 4 Existia uma biblioteca De nomes Em inglês Que se você escolhesse Os NPCs Te chamariam Por esse nome Em Starfield Eu estou desconfiado Que essa biblioteca É muito pequenininha Se é que ela existe Porque eu botei O meu nome De John John é o nome Mais comum Ou um dos nomes Mais comuns Que existem no mundo Ele tem tradução Para várias línguas Eu ia botar Johnny Não botei Johnny Botei John Por causa disso Ninguém me chama Pelo meu nome Então Fallout 4 É melhor nesse sentido Do que Starfield Alguém que conhece A Bethesda Melhor do que eu Pode me corrigir Ou confirmar A informação Que eu vou passar agora Mas até onde eu sei Os jogos da Bethesda O personagem principal Não tem voz Você fala as coisas Com texto E só quem responde São os Os NPCs Posso estar falando besteira? Posso Se você conhece a Bethesda Melhor do que eu Já jogou mais jogos do que eu Você pode me corrigir aí Porque em Skyrim e Fallout Eu não lembro Do meu personagem falando Não lembro Em Starfield Ele não fala também Não fala Você tem masculino Feminino e neutro Você tem ele Dele Ela dela E Nile e Dile Quiseram colocar Colocaram no jogo Beleza Pra agradar a galera Tá aí E você pode então Fazer um personagem Corpo de homem Voz de mulher Corpo de mulher Voz de homem E etc etc Tanto faz Porque na hora de falar Você só escolhe A legenda Aperta nela Tua voz não sai E os personagens Vão te responder E eles não vão Te chamar pelo nome Mesmo que o seu nome Seja um nome Super comum Na língua inglesa Então fica de ponto Negativo também Eu não sei exatamente Se isso é ponto Negativo Ou se é apenas Um alerta Pra vocês Mas eu vou deixar Como ponto negativo As vezes Vocês vão gastar Uma energia Desnecessária Abrindo Malas Baús Cofres E não vai ter Nada Dentro E as vezes Essas travas São nível 2 Ou nível 3 Elas são bem difíceis E você gastou Lá Teu equipamento Não sei o que Quando você vai ver Não tem nada Dentro Eu acho Honestamente Isso um defeito Porque se o jogo Porque se o jogo Te obriga a gastar Uma parada Pra não te dar Recompensa Nenhuma No final Quer dizer Nenhuma Entre aspas Porque você Tá ganhando Experiência Na sua habilidade Mas mesmo assim Eu vou colocar Aqui de De ponto Negativo Se você acha Que isso não é Ponto negativo Que isso é um negócio Legal As vezes ter As vezes não Ter Lute Tudo bem Mas eu tô deixando No ponto negativo Tem muita diferença Jogar em primeira E terceira pessoa Tem dois tipos De terceira pessoa E um tipo Enfim A primeira pessoa Pra mim tem Pra mim tem É legal você Colocar na terceira pessoa E ver seu personagem Muito legal Mas eu prefiro Jogar em primeira pessoa Porque eu me acostumei Com Eu me acostumei Eu não me lembro Se Fallout Eu jogava em primeira pessoa Acho que eu jogava E principalmente O Cyberpunk E daí eu pensei Que Puta Primeira pessoa Um jogo como esse Fica muito A imersão É muito melhor Quando você tá Em primeira pessoa Mas tem gente Que só tá jogando Em terceira pessoa Gente lá no Discord Que tá jogando Só em terceira pessoa Eles tão dizendo Que tá muito legal Jogar em terceira pessoa Tem um outro problema também Se você não tem SSD E você não tem Uma máquina Um pouquinho mais forte Eu sei que Terceira pessoa Consome mais dado Consome mais memória Então De repente Joga em primeira pessoa Que possa melhorar um pouquinho Posso tá falando besteira também Repito Não sou desenvolvedor Não sou técnico Não sou programador Então Não tem nada de especial Pra ficar na nave Porque eles estavam me atrapalhando Principalmente o Vasco Tava toda hora Ficando na minha frente Mas não tem problema Se o NPC Fica na sua frente Você consegue empurrar ele Pra trás Pra passar Você não fica preso Mas mesmo assim É meio chatinho E como tinha acontecido Se você não está entendendo saber E por alguma razão Esqueci de falar Deixa no comentário Que eu faço um vídeo Ou eu te respondo Tá bom Porque Cara A análise de som Ficou muito grande E Eu não estou conseguindo Lembrar de mais nada Aqui agora No momento Eu fiz algumas anotações Aqui Enfim Me pergunta Se eu não falei alguma coisa Você falou Puta merda Como é que você não falou disso Cara Então manda um comentário Que eu te respondo Ou faça um vídeo Falando a respeito Desse ponto específico Que eu deixei de falar Fechou? Pessoal É isso aí Você gostou Dessa análise inicial Principal Pessoal Então é isso aí Fechou? Obrigado a todo mundo Um abração pra vocês E A gente se vê No próximo vídeo De análise Que vai ser a análise Final do jogo E Eu vou fazer algumas dicas E tutoriais também Pra vocês Mas isso vai demorar um pouquinho Porque eu tenho que me acostumar Mais com o jogo Pra poder ensinar Bem vocês Detonado não vai rolar Beleza pessoal? Ainda mais por causa Dessa questão do SSD Não vai rolar Então é isso Um abraço E até a próxima